Doutora, a senhora pensa em se aposentar assim, já tem um projeto de... Não, tá bom, eu vou trabalhar até daqui a mais 10 anos, vou deixar a clínica pronta, vou passar pra outra pessoa. Existe algum plano? Não. Não. Eu sempre digo, Siqueira, que eu ultrapasso todos os limites que eu coloco. Trabalho com metas, com prazos e é incrível como as minhas metas, eu falo, daqui a 5 anos, daqui a 1 ano, a clínica aumentou. Daqui a 3 anos, mais 1 ano, a equipe cresceu. Então, é sempre uma constante evolução. Não passa na minha cabeça me aposentar, porque o trabalho que eu faço hoje, eu digo que é um trabalho de dentro do meu coração, que eu estou ali, porque eu amo o que eu faço, e a quantidade de pessoas que eu consigo ajudar, não só com a zonioterapia, mas com a conversa, com o tato, com o abraço, com o sorriso, com a humanização. Todo mundo que chega até a clínica fala, mas é diferente. Vocês vão me ver na recepção, vocês vão me ver lá atrás, vocês vão me ver em qualquer lugar, porque ali é a minha segunda casa e é o que eu espero que os meus pacientes sintam lá dentro. Então, não passa na minha cabeça me aposentar. Eu passei por um período, há 3 anos atrás, que eu tive um problema muito sério, passei quase 6 meses sem andar. Sério? Foi. Mas, consegui tratar com a zonioterapia, inclusive, fez a minha cabeça mudar. E eu queria entender porque eu estava naquela situação, porque eu dizia, Meu Deus, pelo amor de Deus, como é que eu estou aqui? E a quantidade de gente, eu só pensava nos outros, nos outros, nos outros, e eu não pensei em mim. E aí, quando eu entendi o recado que Deus queria me dar, ele disse assim, bem baixinho no meu ouvido, você fala tanto de amor próprio, cadê o cuidado com você? Está faltando cuidado com você. E eu lembro que eu não podia abaixar a cabeça, eu ficava com o telefone assim, olhando, e eu tinha que pesquisar, porque era um problema de DTM, e eu não entendia nada sobre... DTM? É, uma disfunção temporomandibular, a minha rotação... Peraí, doutor, vamos jogar, né? Menina, disfunção temporomandibular. É, uma disfunção. Repita, please. Disfunção temporomandibular. Olha, muito bem, acertou. E comprimi os nervos, né? E até descobrirem que era isso, nossa, foi tempo. E era cardiologista, e era não sei o que, enfim. Consegui tratar, deitada numa cama, com o telefone pra cima, pesquisando como que eu tinha que fazer. E aí, graças a Deus, reverti e prometi pra mim mesmo que eu não poderia mais ficar em segundo nem em terceiro lugar. Sempre teria que ser em primeiro lugar. E é o que eu digo pra todo mundo que chega até a clínica. Primeiro você, segundo você, terceiro você, depois seu filho, seu marido, seu trabalho... Então eu me cuido hoje em mil por cento, pra que eu possa me dedicar a toda essa clientela, a todas essas pessoas que estão próximas a mim. Então, gente, não vou me aposentar. A ideia é criar um spa em Manaus, inclusive, né? Estou elaborando essa ideia, um dos maiores spas em Manaus, pra ter todo esse cuidado, né? E pra mim o céu é o limite, se queira. Não sei o dia de amanhã, mas que vem muitos projetos pela frente e vem. Deus te abençoe, te ilumine, que dê mais forças, né? Que você realize todos eles.